Olá, amigos da TV O Impacto, estamos de volta com você. Que alegria estou aqui mais uma vez para falar de craques do passado, história de personagens daqui da nossa cidade. Estou aqui do meu lado com o Antônio Jorge Silveira. Antônio Jorge vai conversar conosco aqui um pouquinho, inclusive, quero até adiantar que a vida dele aqui, além de ser meu desejo, foi pedido também de várias pessoas que me diram. Olha, eu conversava lá com o Antônio Jorge. Então nós vamos conversar com o Antônio Jorge aqui, falar um pouco da sua trajetória, ele que foi jogador de futebol, atuando como goleiro e também teve uma carreira como juiz de futebol. Mas antes disso, acompanhe a mensagem. A Prefeitura de Santarém está cuidando muito bem da educação. Somente este ano estão sendo investidos mais de 60 milhões de reais. São nove creches novas e reconstruídas, onze quadras esportivas cobertas em escolas municipais e milhares de carteiras e equipamentos escolares para melhorar a qualidade do ensino. Cuidando da educação, a gente constrói o futuro. Prefeitura de Santarém, sua cidade, seu bem. Ok. Bem, primeiro eu quero dar boas-vindas a você, Antônio Jorge. Foi com a vontade que você foi convidado, porque você é uma pessoa que até certo ponto é extrovertido e nos ambientes onde você está sempre a alegria perdura. Bem-vindo à TV Impacto. Muito obrigado à TV Impacto. Oswaldo de Andrade, meu grande apresentador e narrador de futebol, no qual eu conheci, ainda narrando jogos, eu jogando. Isso eu tenho certeza. E uma boa tarde a todo desportista Santarém. Tá certo. Antônio Jorge, você tem uma história como atleta, e também depois, quando as pernas balançaram, não deram mais para correr atrás da bola, você colocou a pílula na boca e foi ser juiz de futebol. É, realmente. Eu não corria mais atrás da bola. Mesmo quando eu jogava futebol, eu não corria muito porque eu era goleiro. Eu ficava mais paradão ali, mas tinha que ter o preparo físico dos outros. Exato. E aí começou, fui convidado para o Infanto Juvenil, do time do São Raimundo Juvenil. Lá eu segui carreira como goleiro, no qual o saudoso Guilherme, seu Guilherme, era o diretor desse clube. E nós começamos ali a jogar no campo do veterano, tinha campeonato, ali eu comecei. E dali foi que começou a minha trajetória no futebol, como goleiro. Fluminense, Náutico, América, Esporte Santarém, uma leve passagem pelo São Francisco. E daí eu saí, fui tentar a sorte em Manaus, mas não fui muito feliz. Inclusive fiz teste no Nacional e no Rio Negro. De lá me deu saudade de Santarém. Eu voltei para a minha terrinha natal. Então, Jorge, então você realmente a maior, digamos assim, história, o melhor momento que você viveu no futebol como atleta, como goleiro, foi no qual? Foi no Fluminense. Você chegou a ser campeão? Mas eu não lembro bem, porque o Fluminense foi bicampeão. Eu não sei se eu estava nesse time, ou se eu estava no time que foi bicampeão. O certo é que para você, no Fluminense, marcou. Marcou, no Fluminense marcou. E fui convidado para o Fluminense pelo saudoso Érico Fonseca. E a minha trajetória começou ali, no Fluminense, como amador. Não vou dizer como profissional. E de lá eu segui para outros clubes náuticos. Inclusive, chegamos a ser campeão no terceiro turno. Inventaram por ali o terceiro turno, o nosso saudoso Benedito Guimarães. E aí, aquilo foi o seguinte, se nós ganhássemos o terceiro turno, iria entrar os três. E nessa época, o São Raimundo foi campeão. E nós ficamos, para nós foi uma alegria ser campeão do terceiro turno. E aí, foi minha trajetória até chegar como árbitro. Você falou ainda há pouco no início, me lembrou aqui do nosso saudoso Guilherme. O Guilherme era quem comandava naquela época. Eu lembro, tinha o São Francisquinho e o São Raimundinho. E o São Raimundinho era comandado pelo seu Guilherme. Que depois, inclusive, condou Estrela d'Alba. Lembra do Estrela d'Alba? Ah, lembro do Estrela d'Alba. Já eu, na época, eu já não fui para o Estrela d'Alba. Eu já estava em outro clube. Não me lembro a memória. Se a memória me esquece um pouquinho, eu acho que eu não lembro. o Estrela d'Alba passou pelo Estrela d'Alba. É, pelo Estrela d'Alba. Agora, o Estrela d'Alba era um time, inclusive, muito querido e que reunia grandes jogadores que se preparavam ali e iam para outros clubes mais acima. E eu lembro que tinha uma história dele que dizia que o time sempre jogava bem, né? Jogava bem. E ele dizia, ele tinha uma forma de falar, ele dizia, não, o time jogou bem, mas quem ganhou? Eles. Então, quando eu desperdi, eles falavam, mas aí, por que? Ele disse, olha, o meu time é bom. O goleiro é um muro, uma muralha, né? A defesa é impenetrável. O meio de campo é uma laçadeira, e o ataque é uma navalha. Eu lembro, lembro. Quem ganhou? Eles. Mas era um desportista dedicado e que revelou grandes jogadores, né? Não, isso é verdade. Isso é verdade. Antônio Jorge, você, como árbitro de futebol, deve ter muita história, né? E muita, e muita. Porque você chegou a pintar grandes jogos. Lembra, assim, alguns dos principais? um principal foi Remo, Remo jogou. Remo, que são Raimundo. Aqui. No qual o Remo, parece que venceu o São Raimundo por 2x1. 2x1. Inclusive, Raimundo teve, aquele Luizinho das Arágras, que já é falecido, fez um dos gols. Teve uma hora que eu dei um cartão amarelo pra ele, ele me olhou e disse, por que cartão? Aí eu disse pra ele, olha, você cometeu uma infração que foi pra cartão. Aí eu anotava, aí ele ficou anotando, e aí ele olhou pra mim e disse assim, o segundo é expulsão, né? Eu disse, ué, jogue o seu futebol. Aí eu levei esse jogo até o final, foi, graças a Deus, ocorreu muito bem, o estádio Colosso do Tapajós lotadíssimo, que na época lotava público, né? A torcida do São Raimundo, a torcida do Remo, como eu tenho em Santarém, né? E aí foi minha trajetória de arbitragem, né? E arbitrei outros jogos, Raifrãs, os campeonatos pequenos, campeonato de bairro, era requisitado pro interior, inclusive nessas andanças minhas pelos interiores, Lapchuna, Tapará, Ituqui, aí pro Planalto, e aí por diante. Tem umas histórias suas aí quando você ia pintar pelo interior, não tem umas histórias? Tem, e muitas, e muitas. Galinha, muita galinha caipira, ovos. Olha, galinha caipira, ovos, frutas, inclusive, quando eu ia pintar o torneio, que eu era requisitado, porque teve uma época que eu fui um dos melhores árbitros, e Santarém, eu era requisitado. Aí a turma, os presidentes de clubes, que daquelas festanças, aí do interior, ele chamava o árbitro, mas tinha um boi, matava um boi, aí um pedaço daquele, eu já trazia na minha sacola pra janta e pro almoço, né? Aí, aí peixe não faltava, né? É, eu me lembro muito bem que eu fui apitar um jogo, fui em campanha política, né? Campanha política, no Moacá. Eu fui trabalhar em campanha política, e aí não tinha o referi, o apito. Aí eu fui, tá entendendo? Era Flamengo, e Rio Branco de Arapichu no primeiro jogo. É, Flamengo era de Moacá e o branco do Larajal. O Arapichu, do Larajal. Aí eu fui, Aí andamos um bom pedaço pra chegar no campo, aí eu... Cadê o apito? Cadê o apito? Não tinha. Não tinha, por incrível que pareça. E lá naquelas mesas que ficam lá pra anotar os clubes de regóis de revanche, que paga pra jogar, né? Era muito time, né? Aí eu entrei, aí eu fui, inclusive, com o Paulo Roberto e o Agimiro Duvain, que foi dessa campanha política, né? E os dois até se elegeram, o Paulo Roberto Federal e o Agimiro Vereador, né? Aí eu fui, e agora, como é que não tem apito? E aí? Eles olharam pra mim, eu tô de, Jorge, e aí? Você vai dar um jeito? Eu vou dar um jeito, é? O operário sempre anda com a sua ferramenta, aí eu fui pro campo, aí tomei duas lapadas de pinga logo ali na entrada, né? com o Guaraná Serpa. Naquela época, com certeza, ou era Tatuzinho, Correinho, Orirambinha. Não era nenhuma dessas, era Praianinha, já era Praianinha, com o Guaraná Serpa. Aí o cara colocou uma dose bonita pra mim, com o Guaraná chegar fumaçado, eu pro campo, aí cheguei lá, chamei os dois cumprinhos, chamei, com o apito da boca. E assim foi até o final, eu de vez em quando ia lá, tomava uma dose, e aí, eu já botei de dez minutos pra cinco, que o torneio era muita gente, e vai escurecendo, e vai escurecendo, e o torneio vai indo, e aí é o seguinte, teve horas lá, já no final, que não saía, já saía, aí eu levei até o final, rapaz, a festa foi grande, decidiu arrumei até a namorada. Olha, eu disse no início do programa, que um dos motivos de trazer aqui o Antônio Joias, exatamente por isso também, viu, Dianne, que é uma pessoa muito extrovertida, que onde ele chega, não tem tristeza. Você sempre manda tristeza pra linha de fora? eu mando pra fora, tristeza, vai embora, não existe tristeza. Você também é ligado à música, você gosta de dançar? Ah, eu gosto de dançar, sou ligado à música, tá entendendo? Gosto de dançar, gosto de cantar, e você sabe disso. Você ainda canta, eu canto, eu ainda canto, eu tenho meu violão, inclusive, qualquer dia desse, você tira um tempinho, vai lá da minha casa, que eu quero cantar uma daquelas pra você, de Valdir que soriano, do nosso tempo, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, né, eu canto, é porque, dizem os críticos, que quem canta, seus males espantam. É o ditado que diz, quem fala mal dos violeiros, não sabe onde põe o nariz. Vamos falar o seguinte, bem, voltando à questão de arbitragem, você, além aqui desses jogos, que você disse que apitava, campeonato de Santareno, de bairro, interior e tal, fora, você chegou algum pra fora? Olha, e algumas cidades, fora do estado não, só na região, Óbidos, Oriximiná, Monte Alegre, que eu lembro, né? Você, você lembra, você que também, participava aí, das partidas, e acompanhava o futebol, você dizia que, que apitou nas cidades aí, Monte Alegre, Óbidos, por aí? Foi, eu arbitrei jogos nessas cidades, que eu lembro, né, e eu era requisitado mais pro interior, como eu lhe falei. E aí, como era o pagamento, né? Naquele tempo, os ruins de futebol receberam, era uma cota também? Era, tinha uma cota, a gente ia pelo determinado preço, né? Quando a gente pedia muito, pedia menos, né? Aí o clube pagava, você já vinha qualquer dinheirozinho no bolso, eles pagavam, né? Agora só existe jogos, torneios, pelo dia. O estado do pênalti também. Pênalti também, pelo dia, as festas dançantes agora, só é de dia, a noite ficou perigoso, por causa de assalto, essas coisas, as coisas mudaram, né, Oswaldo? E que tempo bom que não volta mais, né? Todo mundo apreensivo, mas existe aí, de alguns torneios por aí, né? Torneios, ainda existe. E você ainda apita também? Olha, eu apito, quando é jogos assim, master, eu apito, porque eu já não posso correr muito. Fala em master, fala em master, você agora está atuando também já nessa área, né? É, eu estou atuando nessa área, eu jogo minha pelada de toda terça e sexta. Inclusive, você está preocupado, eu estou gravando aqui com ele na sexta-feira, e está quase na hora dele ir para o campo. para ir para o campo. Eu, olha, joga muita gente, lá joga o Ailton, lá joga, joga Darinta, lá joga o Braz, mas joga muita gente, muita gente do que jogou no passado, joga lá. Tem Nicolau, tem Peva, tem Banha, essa turma todinha, eles vão nessa pelada, né? Tem o Amadeu Bilhar, tem o Amadeu Bilhar, o João Bilhar, esses que brilharam no futebol santareno, né? E a gente se reúne lá, joga. Inclusive, eu também atuo lá, só na frente, não há impedimento, eu fico aí pela frente do goleiro, sobrou, eu boto para dentro. Sobrou, eu faço muito gol no goleiro Banha. Olha, sabe quem está assistindo você, com certeza, é a turma do grupo, a galera do futebol, fale com eles aí. Olha, a galera do futebol, um abraço, boa tarde, meu grande amigo, Gilson Braga de Mello, Filipe, Isaac. Falando em Gilson Braga de Mello, vou lembrar que, está confirmado, dia 11 de setembro, isso, o Viracopos, um time de Master, de Boa Vista Roraima, vem jogar em Santarém, lá na ABB, na ABB, contra o São Francisco Master, está confirmado aí. Contra o São Francisco Master, original, com certeza, com certeza, eu vi aí no Face, estava no Face ali, tá? e está convidado todo o torcedor santarino, para o dia 6 de setembro, está presente lá na ABB, vai ser um grande jogo de futebol. Bem, a Tony Jorge, que não tem nada de amizade com tristeza, só gosta de alegria, ele poderia lembrar assim, você teve tempo em que conviveu com o nosso saudoso Luciano Santos? Ahá, muito, 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 era bem amiguíssimo, saudoso Lacral, o Massagista. Foi o Massagista, nosso amigo Lacral. Tem alguma piada assim dele, que você lembra? Do Lacral, eu lembro. Lembra do Pitomombá? Ele cantava? Ele cantava, Pitomombá. Ele cantava, Pitom, 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 porque o Pitom, 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 porque o Pitom, 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 porque o Pitom, ele cantou. É o Pitomombá, inclusive. É o infernético, hipopilético. Isso que ele cantou para o Pelé. Ele cantou para o Pelé, e outra coisa, ele ia para os interiores, com o São Raimundo, e com o São Raimundo, ele cantava. Aí a turma por ali, disse, poxa, esse Massagista canta bem, canta bem, e o Espanhol, é ou é o Inglês. Ele canta. Ninguém entendia nada, eram dois, dois, dois saudosos. Onde você chega, onde você chega, seja no mercado, seja no campo de futebol, numa mesinha de bar, você chega, você põe alegria. Ah, eu põe alegria. O que faz ter esse comportamento? Olha, esse comportamento que me faz, é eu criar uma alegria, porque às vezes, ali no meio daquela mesa de bar, ali por exemplo, algum amigo da gente, está com algum problema. Algum problema, quando não é familiar, é problema financeiro, que todo mundo tem. Aí eu começo, de contar aquelas piadas, inclusive, vou lembrar do humorista, agora mesmo morreu o Jô Soares. Sim, pois é. Então, já vamos fazer um parêntese aqui, fazer uma homenagem, em nome da TV Empate, toda a nossa sociedade, a esse grande humorista, que nós perdemos, Jô Soares, que durante tantas décadas, nos deu muita alegria, e que Deus o receba, em um bom lugar, ele que contribuiu muito, com a nossa cultura. Com a nossa cultura. E outra coisa, eu lembro muito do Jô Soares, quando eu assistia, que o Brasil foi para a Copa, que o Telê, era um treinador, que ele pegava uma bandeira, ia para a beira de um campo, e balançava a bandeira, disse, aqui tem muito mosquito, pegava a bandeira. Era um personagem. Era um personagem que ele tinha, e ele dizia, Telê, põe ponta 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 Telê, porque o Telê mudou a estratégia do jogo, ele fez uma estratégia de 100 ponta, como hoje os times não tem ponta, e ele disse, põe ponta Telê, que atrás, é o Telê, põe ponta Telê, e aí eu me lembro, e me lembro do, por que não lembrar do humorista santareno, que ninguém lembra, o Cartolina, saudoso Cartolina, também, deu muitas alegrias para nós, hoje ninguém lembra, eu acho que essa geração de hoje não lembra, mas o Cartolina, põe, eu ia assistir aqui do bairro da aldeia, tinha o circo, que ele não tinha tampa, era o penico sem tampa, era o penico sem tampa, aí chamaram dois palhaços, era o Pixilinga, e o Cartolina, aí o Cartolina entrou com a tampa, pela graça dele, dizendo, minha gente, a vida é um buraco, se a gente respira, são por dois buracos, se a gente come, é pelo buraco, se a gente morre, é pelo buraco, e se a gente nasce, todo mundo ficou apreensivo, aí ele disse, minha gente, a gente nasce para sofrer, aí toda a galera, todo mundo esperava, esperava que ele falasse, a série de buraco, a série de buraco, mas não, ele parou, inteligentemente, para você ver como é que é as coisas, né Oswaldo, bem, estou aqui, encerrando essa conversa humorística, com esse nosso grande personagem, Santarino, Antônio Jorge, muito obrigado pela sua, muito obrigado Oswaldo, estou aqui ao dispor da TV Impact, o qual eu admiro muito, e sempre estou ligado, estou sempre ligado, estou aqui para cuidar e vier, na sua presença, na TV Impact, agradeço a sua câmera, a nossa, a câmera também, Diene, que pelo esforço dela, nós terminamos, a nossa entrevista, a nossa entrevista, e boa tarde, para todos da TV Impact, e boa tarde, para a galera do esporte, a galera de Santarém, muito obrigado aí, ao Antônio Jorge, foi isso, nós então atendemos aí, ao pedido de algumas pessoas, que queriam ver aqui, a forma como o Antônio Jorge, né, se expressa, como é que ele se comporta, porque é uma pessoa, muito querida, em qualquer ambiente, onde ele chega, realmente ele sempre, provoca alegria, e felicidade, muito obrigado, por sua presença, obrigado, é isso aí, você já sabe, nós fazemos TV, pensando em você, e aí, e aí, e aí,